Vou abrir a porta Mais uma vez pode entrar É dia das mãos Eu resolvi me perdoar Eu vou abrir Vou abrir a porta Mais uma vez pode entrar É dia das mãos Eu resolvi me perdoar Deus me ensinou praticar o bem Deus me deu essa bondade Vou abrir a porta pra você entrar Mas não demore Que a outra pode lhe encontrar Eu vou abrir a porta Mais uma vez pode entrar É dia das mãos Eu resolvi me perdoar Vou abrir a porta